Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma dobradinha deliciosa, uma receita fácil e simples de fazer. Vou te ensinar todo o passo a passo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e deixar o seu comentário. Bora aprender a fazer dobradinha simples e deliciosa? Simbora! Bora! Então gente, olha o primeiro passo para a gente fazer a nossa dobradinha, a gente vai precisar de meio quilo de feijão branco, tá gente? Feijão branco, eu já coloquei de molho para diminuir o tempo de cozimento, a gente vai economizar o gás, tá? Então colocando de molho, a gente vai diminuir esse tempo de cozimento. Então coloca de molho aí pelo menos umas meia hora de relógio, uma hora de relógio antes. Então tá aqui de molho, já vou colocar na panela de pressão para cozinhar o feijão, tá? Eu quero mostrar para vocês o bucho, gente, ó. Comprei um quilo de bucho, um quilo de fato aqui, ó. Ó. E eu vou mostrar para vocês, a gente precisa limpar. Eles vêm com algumas peles, algumas gorduras aqui por trás, ó. Tem uns que vêm um pouquinho mais limpos, né? Então vai depender muito do lugar onde você compra. Para essa gordura aqui, ó, a gente vai limpar essa pele aqui, ó. Isso aqui a gente arranca e vai separar, vai dar uma limpadinha nele. Basicamente é isso, a limpeza do bucho. Tem uns que vêm com umas partes de sebo bem... Na hora que você for comprar, você pede, né? Tenta escolher aquele que tiver um pouquinho mais limpo. Ó. A gente vai tirar essa pele aqui. E se tiver algum excesso de gordura também. Ó, esse aqui eu escolhi no açougue, então ele veio quase... Veio bem limpinho. Pronto, gente, ó. Feito isso, eu vou começar a cortar o meu bucho aqui, ó. Em tirinhas. Então vai cortar aqui, ó. Gente, terminei de cortar o bucho. Já lavei. Lavei bem. Agora eu vou cortar aqui um limão. Ó. E vou espremer e deixar aqui, ó. Uns 10 minutinhos no limão. E a gente já vai levar esse bucho pra ferventar. E depois a gente vai levar pra cozinhar ele, tá? Vou explicar pra vocês os passos bem direitinho pra você conseguir fazer aí na sua casa. Uma dobradinha deliciosa. Então, ó. Deixo no limão aqui, ó. Uns 10 minutinhos, tá? Pronto. Vamos deixar aqui reservado. O feijão tá aqui de molho. Vamos colocar na panela de pressão. Gente, vou colocar o feijão aqui, ó. Na panela de pressão. Ó. Meio quilo de feijão branco. Vou colocar aqui um pouco de sal a gosto, ó. Meia colher de sopa. Vou colocar também aqui um pouco de corante. Pra dar uma cozinha aqui nesse feijão. Ó. Vou colocar aqui, gente, ó. Três folhinhas de louro. Vou colocar água pra cobrir o feijão. Uns três dedos acima do feijão. Uns três dedos de água. Cobrindo o feijão. Coloquei o sal. Folha de louro. Um pouquinho de corante. Vou tampar a panela. Deixa pegar pressão. Assim que pegar pressão, eu vou contar 15 minutinhos. E vou desligar pra dar uma olhada, tá? Eu deixei mais ou menos uma hora de relógio. Esse feijão de molho. Caso você não tenha deixado esse feijão de molho, você vai precisar cozinhar ele um pouquinho mais, tá? Mas aí você coloca 15 minutinhos. Abre. Vai dando uma olhadinha. Se precisar acrescentar água, acrescenta. Até ele ficar al dente, tá certo? Gente, olha só. Deixei aqui de molho uns 10 minutinhos. Agora eu vou lavar novamente. Pronto, gente. Agora eu vou colocar aqui, ó. O bucho na panela. Cortadinho, lavadinho. Já ficou no limão. Ó. E vou colocar pra ferventar. Duas vezes. 10 minutinhos. Eu vou fazer o mesmo processo, ó. Coloca água. Vai aqui um pouquinho de sal. Ó. Vou colocar um pouquinho de corante. Umas três sorinhas de louro pra ajudar a tirar o cheiro do bucho. E vou colocar também o suco de meia e limão aqui. Então, ó. Cortei um limão. Vou utilizar metade e metade pra cada fervura, tá, gente? Então, esse processo aqui, eu vou deixar ferver por 10 minutinhos. E vou repetir o processo novamente. Coloca água. Coloca um pouquinho de sal. Põe o limão. E coloca pra ferver novamente. Descarta a água. E a gente já volta. Gente, ó. Tá aqui o bucho. Já ferventei duas vezes. Agora vou colocar na panela de pressão. Colocar um pouquinho de sal a gosto. Vou acrescentar agora a água, gente, ó. Coloca a água dois dedinhos acima. Novamente vou colocar um pouquinho do corante. Vou botar aqui uma colherzinha de sopa de vinagre. Vou tampar. Assim que pega a pressão, eu vou contar 25 minutinhos. E vou desligar. Gente, olha só. O bucho tá aqui na panela de pressão. Ó, gente. Eu acabei deixando aqui, ó. 40 minutos na pressão pra ele ficar bem molinho. Olha só. Enfia o gafo. Ele tá bem molinho, tá? Então, o bucho tem que ficar assim, ó. Bem molinho. Aqui tá o meu feijão também cozido. Mas ele tem alguns caroços que ficaram um pouquinho mais mole. Mas tem outros que estão um pouquinho, ó. Mais duro, tá? Ao dente. No máximo, gente, 15 minutinhos, tá? Se você deixar mais de uma hora de molho, vai ser mais ou menos 10 minutinhos de cozimento. Já vai estar no ponto bom. Agora eu vou escorrer aqui, ó. A água do bucho. E já vamos temperar. Vamos pro próximo passo. Gente, vou finalizar na panela. Então, já vou ligar o fogo aqui, ó. Vou adicionar aqui, gente, ó. 200 gramas de bacon em cubinho. Deixa eu dar uma fritadinha aqui nesse bacon. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Vou adicionar aqui, gente, uma calabresa cortada em rodelas. Ó, não muito fina, tá? Deixa eu dar uma fritadinha aqui também, ó. Aí, gente, ó. Deixei dar uma fritadinha aqui no bacon na calabresa. Vou adicionar aqui 5 dentes de alho amassado. Ó, e uma cebola grande, bem grande. Ou então dou duas cebolas médias. Bem trituradinha. Deixa eu dar uma refogada aqui no alho e na cebola. Vou adicionar aqui uma cenoura cortada em cubinhos. Está crua essa cenoura, tá? Tá? E vamos deixando refogar aqui. Vou acrescentar a folha de louro. Ó, umas 4 ou 5 folhas de louro. Meio pimentão verde. Vamos lá. Vou acrescentar aqui um tomate grande picadinho, hortelã e coentro, um pouquinho de pimenta do reino com cominho, um pouco de páprica defumada. Já vou acrescentar aqui o bucho, gente, ó, tá bem molinho, ó, bem cozidinho. Vou misturar bem aqui, ó. Vou misturar bem. Se vocês quiserem acrescentar um pouco de molho de tomate aqui, gente, você pode acrescentar, tá? Eu vou adicionar aqui um pouco de corante. Vou colocar agora um pouco de água e vou deixar levantar uma fervura aqui. Quando levantar uma fervura aqui de uns 10 minutinhos, eu vou adicionar o feijão pra pegar o gosto, tá? O meu feijão tá quase no ponto já, então vou deixar ele pra acrescentar aqui por último. Caso o seu feijão ainda esteja al dente, bem firme, você pode acrescentar ele aqui agora, ó. Então, vou tampar aqui, deixar 10 minutinhos e já vou adicionar aqui o feijão, depois dos 10 minutinhos, tá? Gente, eu vou aproveitar pra dar logo uma ajustada aqui, ó, colocar um pouquinho de sal. No final, eu vou ajustar novamente, se precisar acrescentar um pouquinho mais de sal. Então, agora sim eu vou tampar, deixar levantar uma fervurinha aqui de uns 10 minutinhos pra acrescentar o feijão. Gente, olha só, depois de 10 minutinhos, olha que maravilha. Vou adicionar agora, gente, aqui o feijão, ó, tá? Olha só, gente, aqui o feijão, ó. E vou adicionar agora, gente, mais um pouco de água aqui, tá? Vou deixar levantar mais uma fervura aqui, de uns 5 minutinhos. Se precisar, você acrescentar mais água, se você quiser, tá, gente, ó. Eu vou deixar ferver aqui pra ver se vai precisar acrescentar mais água. Aí fica a seu critério, né? A quantidade de caldo que você quer. Gente, olha só, já vou desligar aqui, olha, gente, o resultado da minha dobradinha maravilhosa. Olha só, vou transferir agora pra uma travessa bem bonita e vou mostrar pra vocês de pertinho o resultado desse prato maravilhoso. Gente, olha só o resultado da nossa dobradinha. Olha que receita, gente, maravilhosa. Observe que os feijão ficou bem inteirinho ainda, gente, ó. Olha que prato maravilhoso. Você gostou dessa receita? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo. Gente, que prato delicioso. Uma dobradinha maravilhosa, deliciosa. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo pra vocês. Eu te peço, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo no seu like, deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like.